Bom dia galera, vocês já ouviram falar da cinquentinha, sabe o que é a cinquentinha? Vamos falar um pouco sobre elas hoje. O assunto é meio complicado, meio controverso, mas eu trouxe algumas coisas do que diz a lei. Vamos lá? Então gente, esse assunto que muita gente não tem muita... Eu acho que as pessoas não tem muita noção, tá? Eu mesmo não estava sabendo de muita coisa. Eu fiz uma pesquisa sobre o que diz a lei. E o que me inspirou para falar sobre isso foi depois que fui numa festa e um amigo meu comprou uma dessas scooters elétricas que estão muito na moda hoje. E... Só um momento aqui que eu estou pensando em fazer uma publicitada lá. E esse que o meu colega me deixou dar uma volta. E eu fiquei... Já tinha várias... Já tinha um tempo já que eu estava pensando sobre essas scooters que estão fazendo muito sucesso ultimamente. E as pessoas andam de qualquer jeito, andam em qualquer lugar. Já vi gente andando na rua, já vi gente andando na calçada, na ciclovia. E eu ficava pensando, gente, pode ou não pode? Porque para mim... Eu já vi em alguns lugares, em passarela de pedestre, um rapaz andando numa dessas. E eu ficava pensando, gente, não é possível. Isso está errado, uma scooter grande dessa não pode andar, né? E eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui para vocês. Para a gente conversar um pouquinho. E para vocês falarem o que vocês acham também. Tem muita controvérsia sobre esse assunto. E logo antes de começar, peço logo, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera. E vamos que vamos. E vamos de modo. Gente, para quem viu meu vídeo do meu desabafo da compra da EVS, da Voltis EVS, eu comentei lá. Eu fiz um histórico meu, comentei. Eu comentei que eu tinha, eu já tive uma mogulete quando era criança. Ai, meu pé está escorregando aqui. Eu comentei que eu já tive uma mogulete. Quem já conheceu a mogulete? Cara, na década de 80, eu andava com essa mogulete por lá e para cá. E ela é uma cinquentinha. Eu ia todo dia para a escola. Naquela época, acho que a gente não tinha noção, mas a gente não andava de capacete, não andava de proteção, não andava nada. E eu tinha um colega, que era um vizinho meu, o cara caiu, se ralou todo. Então, assim, a gente nem ligava, nem notava. Só um momentinho, tem jeito. Dá certo, tá ligado? Então, gente, aí... Em 2008, tá? Compreendendo, na época, essas moguletes tinham duas, basicamente duas. Era a Monark e a Calloy. A minha menina é o Monark. Era bom demais andar. Mas ela começou a popularizar bastante. E em 2008, quando lançaram o Código de Trânsito Brasileiro, ele já previu, num dos artigos dele, ele já definiu o que era um ciclomotor. E como eu disse lá naquele vídeo lá do... Quem viu o meu vídeo do... Se o monociclo pode ou não pode andar na rua, eu detalhei bem, tá? O ciclomotor é aquele veículo de duas ou três rodas, cujo motor tem até 50 centímetros cúbicos e anda até 50 km por hora. Ele só define isso. E naquela época, claro, não tinha elétrico, não tinha nada, né? Já nesse tempo todo, esse veículo começou a popularizar bastante pela... Por quê? Porque, primeiro, ele é muito econômico, né? Ele é muito econômico. Tem uns aí que fazem até 70 km por litro. E na época, assim, não precisava tirar carteira, não precisa ter carteira de moto pra andar num desse, tá? É um veículo barato pra se comprar, se o investimento é baixo. Então, começou a popularizar muito, principalmente pra quem trabalha com ela, com uma dessas. Faz entrega. E em 2015, o Conatran soltou uma resolução pra tentar... É... Peraí, o que se chama aqui? Ele soltou uma resolução pra tentar regularizar os ciclomotores, porque... Com o aumento da popularização, aumentaram muito os acidentes de trânsito. Muita gente despreparada andando nas ruas e avenidas, né? E... E os acidentes começaram a aumentar muito. Então, o Conatran soltou uma resolução em 2015, definindo melhor o conceito de ciclomotor. E nessa resolução, ele equipara os ciclomotores como um veículo automotor. Com isso, ficou bem claro na resolução que os ciclomotores, tá? Só podem andar nas avenidas, devem seguir os mesmos... As mesmas regras de um veículo normal. Só pode andar nas avenidas, não pode andar nas ciclovias, ciclofaixas e calçadas, tá? Só nas vias. E só um detalhe também, não pode andar nas vias de... Nas vias rápidas, tá? E eu pesquisei para saber o que é uma via rápida e pelo que eu descobri, via rápida são essas de 80 km por hora, tá? E 70 km por hora também é considerado. E ficou definido assim, tá? E nessa resolução também, esses veículos teriam que ser licenciados. Mas foi uma bagunça, porque ele entrega a responsabilidade para os detrans locais, tá? O que está certo. Só que muitos alegaram, muitos detrans alegaram que não tinham verba para isso, verba para regularizar, para tratar desse assunto. Então, e ficou... E ficava nessa. E são vários projetos que apareciam nas câmeras para liberar o cadastro, tá? Como é que está hoje? Isso aí que eu estou pegando minha cola aqui, que é muita informação, tá vendo? Não, nessa resolução de 2015, também tornou obrigatório a obtenção do ACC, tá? Que é a autorização para conduzir ciclomotores, tá? Ou então, é claro, se a pessoa tem a CNH da classe A, né? Claro que... da categoria, né? Da categoria A, claro que... que aí ela não precisa ter um ACC, tá? Diz que moto é um veículo, digamos, superior a um ciclomotor, né? Então... Nessa resolução também ficou obrigatória a retirada. A obtenção para você... é para você poder andar de ciclomotor. Com isso também, limitou muito a utilização. Porque para você tirar um... uma ACC, você tem que ter 18 anos, tá? Peraí que eu vou atravessar a rua aqui. Cadê o carro? Tá? E... E é claro, não pode esquecer... Tá? Que... Que o ciclomotor também vai ser obrigatório andar com equipamento de segurança, tá? Capacete... Capacete... Ou fechado, ou com giseira, não pode... As mesmas... As mesmas regras para uma... motocicleta, você tem... Você tem que seguir as mesmas regras para uma motocicleta, tá? Além disso... De acordo com essa resolução, desde 2015, o ciclomotor, ele tem que andar sempre no... centro da faixa da direita, tá? Não pode andar na... na faixa do meio, ou... nas outras faixas, tem que ser sempre no centro da faixa da direita, ou... no bordo direito da pista, quando não houver o acostamento, ou a faixa própria, para esse tipo de veículo, tá? Então, né? Porque você tem o ciclomotor, você pode andar em qualquer lugar, tá? Já não pode ir na ciclovia, não pode ir na ciclofaixa, mas também na... nas vias, além de não poder andar nas vias rápidas, você tem que andar sempre no cantinho, ou na faixa da direita ali, tá? como é que está hoje, gente? Esse ano, eu comentei também lá no... no vídeo do monociclo, pode ir na rua, tá? Vocês dão uma olhada lá, vou deixar um card aí para vocês. como é que está hoje? Hoje, esse ano, o Detran, ele... o Conatran, desculpa, ele lançou uma outra resolução, e nessa resolução, ele já define melhor esse tipo de veículo. Ultimamente, eu acho que basicamente nesse ano, todo mundo já pôde ver que popularizou muito os veículos elétricos, né? Eles começaram a aparecer bastante, e eu acho que esse ano, principalmente nessa pandemia, houve uma explosão de vendas dessas coisas, esses scooters, né? Scooters elétricas, essas com pneu grossão, grandão, e com isso, o número de acidentes volta a aumentar. E... em abril desse ano, o Conatran soltou uma outra resolução, incluindo esses veículos elétricos, tá? chamados de cicloelétricos. E... de acordo com essa definição, os cicloelétricos são os veículos elétricos dotados de motores até 4 mil watts, que andam até 50 km por hora. E eles são equiparados aos ciclo-motores, tá? Toda a... todas as regras para os ciclo-motores são para eles também. e a gente vê por aí... e a gente vê por aí... e é comum a gente ver por aí... o... o pessoal com essas... peraí que eu tô... atravessar ruas aqui de novo. Então você... é comum você ver por aí o pessoal andando com essas motinhas, né? Com esses scooters em qualquer lugar, de qualquer jeito. eu tava em São Paulo esse final de semana lá na Avenida Paulista e tinha um rapaz de uma dessas de uma dessas scooters na ciclofaixa e... o cara tava praticamente bravo porque tinha gente que andou na frente dele na ciclofaixa. Então, assim... o cara tá errado. Entendeu? Então, essas... como essas... essas scooters elas são equiparadas aos ciclo-motores elas têm que andar de acordo. A pessoa tem que andar com proteção, tem que andar... não pode andar em ciclovia ciclofaixa e calçada tem que andar nas vias não pode andar de... vias rápidas todas as... as regras são iguais. Tá? E com isso também o Detran o Conatran ele obrigou o licenciamento de todas essas esses veículos. Tá? É obrigatório hoje esses veículos serem licenciados. Tem que ser emplacado tem que ser registrado e emplacado. Tá? Houve um tempo atrás que... nas cinquentinhas as pessoas colocavam uma plaquinha não era obrigatório você emplacar e elas colocavam uma plaquinha de 49cc atrás pra... pra dizer pras autoridades que é uma cinquentinha e não precisava o cara podia andar mas hoje em dia não, tá gente? Hoje em dia você ter uma dessas cinquentinhas um ciclomotor ou cicloelétrico já se tornou obrigatório o licenciamento. Agora é claro uma coisa tá na lei uma coisa tá na lei outra coisa é você ser cobrado não sei como é que tá a cobrança das autoridades quanto a isso eu não vejo muita muita cobrança e tem muita controvérsia ainda porque muitos ainda acham que não é obrigatório a única ainda acha que é só comprar uma scooter e andar por aí de qualquer jeito tá pra tirar a CC você tem que ter tem que fazer aula no Detran tá hoje em dia você tem que fazer um curso teórico de 20 horas 20 horas aulas você tem que fazer um curso teórico de 20 horas aulas e um prático de 10 horas aulas tá e muitos ainda acham que isso não precisa agora existe um problema também que que eu vejo é que você vai na loja comprar uma moto dessa a loja não te não te não 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 fala pra você que você tem que licenciar e se eu não me engano elas ainda não estão registrando os veículos na no esqueci o nome da cadastro nacional de veículos tá que se você se o veículo não tiver cadastrado lá você não consegue emplacar todo veículo tem que ser emplacado e eu acho que assim os fabricantes as lojas não fazem isso aqui hoje em dia aí você não consegue também emplacar por causa disso mas a pessoa vai na loja comprar um veículo desse e e assim pra essa pessoa é desse jeito a pessoa pode estar totalmente despreparada acho que é só sentar acelerar e vai embora aí eu acho isso perigosíssimo tá a pessoa tem que estar preparada tem que fazer a a prova do Letran como se fosse tirar a carteira mesmo essa a CC é desse jeito você faz o curso e depois faz a prova tá e assim eu tava olhando eu pesquisei também sobre as multas tá e as multas são as mesmas que você vai levar num veículo normal tá se você conseguir motor com ciclo elétrico você andar em ciclovia ciclofaixa você 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 cai no mesmo no no nas mesmas multas que um veículo normal tá já que o desde 2015 desde 2015 não desde 2008 o o o esses veículos são considerados automotores né agora outra coisa que tem muita controvérsia por conta disso toda hora aparece um projeto tentando alterar o código trans brasileiro esses dias eu encontrei um tá de um deputado eu acho que de Pernambuco se eu não me engano pegar minha colinha aqui tá galera e nesse projeto ele quer liberar a obtenção da ACC sem fazer curso tá a desculpa é que a desculpa é que você é muito custoso pra pessoa tirar um uma ACC tá e assim eu até comentei lá nesse projeto que eu sou contra e porque cara o trânsito hoje já mata muita gente sabe o trânsito hoje já é muito complicado já é muito ruim as pessoas que mesmo fazendo o curso mesmo fazendo as provas não sabem dirigir tem falta de paciência toma cada atitude egoísta várias atitudes assim que põe em risco muitas pessoas sabe aí você pega libera uma pessoa que que pode estar despreparada você não vai ter controle sobre o que ela aprendeu pra fazer uma prova no circuito restrito restrito a pessoa pode pegar um veículo desse e ficar treinando só nessa prova só nesse circuito que ela vai que chega depois ela vai pode passar facinho mas não necessariamente ela vai estar preparada pra andar no meio do trânsito né e você faz isso cara aonde que nosso trânsito vai chegar né aonde que a gente vai chegar com isso então assim eu acho isso muito perigoso tá eu levantei os os valores aqui não sei se são só esses tá é eu levantei direto no site do Etran daqui de Brasília e por exemplo pra você tirar uma CC você vai ter que pagar uma apostila R$33 o curso de 20 horas aula e de 10 horas aula o curso de prática R$147 galera deixa eu parar um pouquinho eu preciso atravessar a rua aqui essa parte aqui não tem descida acessibilidade então gente quero senão abrir aqui pra mim pra tirar a CC R$108 tá a impressão se eu não me engano a impressão da CC R$45 tá o exame prático R$67 tá e a matrícula que eu levantei aqui a matrícula você vai pagar uma matrícula do curso R$15 cara no total seria R$400 eu sei que pra muitos pode ser um valor alto mas eu acho que assim a a vida não tem preço sabe esse essas épocas nessas épocas o número acidente aumentou muito tá como todas as épocas que esse tipo de veículo se populariza todas as épocas que esse tipo de veículo se populariza e pessoas que que não tem preparação pra andar no trânsito pegam pra pegam pra andar de qualquer jeito eu não tô falando que é todo mundo que faz isso tá gente é claro que tem aquelas pessoas mais conscientes mais que 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 vão andar direito certinho que conhecem as leis conhecem sabe andar mas tem aquelas também aqueles abusados né também tem aquelas aqueles sem noção então assim a gente tem que pecar pelo excesso né eu acho que a gente tem que chegar e se se a gente pode pecar pelo excesso pra não não liberar do jeito de não lembrar pra qualquer um pegar um um veículo e entrar no trânsito e tá e tá amparado pela lei desse jeito tá você vê vários países eles são bem firmes na pra obtenção de uma carteira a gente tem que seguir esse exemplo e e e assim a gente tem que ter consciência né gente então você que tá querendo comprar uma uma dessas motinhas você que já comprou e anda aí de qualquer jeito dá uma olhada vê o que pode o que não pode é e vamos andar mais consciente tá vamos tomar cuidado no trânsito vamos 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 preservar a vida opa aqui é uma partida chata viu galera vamos lá vamos galera vamos vamos ficar consciente hoje eu não sei como é que tá esse essa cobrança mas eu tenho a impressão que que não vai demorar muito o os detrans já estão começando a cobrar já vão começar a cobrar porque o número desse veículo tá aumentando demais e os acidentes também beleza galera então aí se curtiu o vídeo dá um aperta o botãozinho aí se inscreve no canal e compartilha com a galera tá quando a minha quando a minha veste chegar vão ter muitos vídeos beleza um abraço até a próxima tchau